Good morning everyone! Welcome to Back to School. Então, nós estamos iniciando o ano letivo. Essa vai ser nossa primeira videoaula de inglês. E aí, nós vamos fazer alguns comentários da apostila que vocês receberam das atividades. Então, welcome back to school. Bem-vindos de volta à escola. Então, hello, let's go. Olá, vamos lá. E uma mensagem que eu deixo para vocês. 2001, I believe in you. Então, em 2021, eu acredito em vocês. E algumas frasezinhas em inglês. Back to school, learn English. Do you speak English? English study, attention. E os tópicos que vão ser estudados nesse bimestre, nós vamos trabalhar o passado simples, que é o simple past. Passado contínuo, vocabular, practice, adjectives, expressions, holiday e o banco de questões que nós iremos fazer a revisão. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar o simple past, que é o passado simples. Ano passado, nós trabalhamos o simple present. E esse ano, a gente vai trabalhar o simple past. Nós vamos fazer uma revisãozinha. E aí, nós vamos trabalhar os verbos no passado. E como que nós vamos entender esse verbo no passado? Aqui, nós vamos fazer uma observação. Lembrando, esse aqui é importante. Esse S aqui significa sujeito. Então, aqui a gente vai trabalhar o verbo to be. O verbo to be no passado, nós temos dois tipos de verbo to be no passado. O was e o were. Lembrando que o was você vai utilizar para singular e o were para plural. E aqui, nós temos uma denominação. They were friends. Eles eram amigos. Então, esse were aqui é o passado do verbo to be. Como friends está no plural, então nós vamos utilizar were. E aqui, como que ficaria essa frase na forma negativa? Então, ficaria they weren't friends. Lembrando que essa partícula NT, essa contração, significa o not mais o were. No caso, o were mais not, a gente forma o warrant. Então, essa partícula NT, lembrando que ela sempre é uma forma negativa. E como a gente passa ela para a forma de pergunta, Então, nós temos três opções de frase. Uma na afirmativa, a outra na negativa e a outra em forma de interrogação. Então, espero que vocês copiem esses tópicos que eu estou passando no caderno. Ok? E aí, seria muito bom e imprescindível vocês anotarem essas informações no caderno. Para quando voltar às aulas presenciais, nós iremos dar continuidade a essa matéria. E também como material de apoio para estudo de vocês. E aqui, nós temos um detalhe. Então, quando a gente faz uma forma de pergunta, a gente sempre utiliza o auxiliar primeiro e depois o sujeito. Nas outras, tanto na afirmativa quanto na negativa, a gente tem o sujeito e depois o verbo auxiliar. Já na forma de pergunta, o auxiliar vem primeiro e depois vem o sujeito. E lembrando que não pode esquecer o ponto de interrogação. E aqui, como que nós vamos utilizar o passado simples? Então, o passado simples, ele expressa para completar uma ação que aconteceu no passado. Então, essa ação, ela já foi encerrada no passado. Então, só aqui são ações no passado, sequência de séries no passado, hábitos no passado. E aí, nós vamos analisar esses hábitos. E aqui, nós temos a primeira importância aqui. Os verbos, eles são classificados no passado em três tipos, em três circunstâncias. Então, principalmente os verbos regulares, que terminam em ED. Os verbos regulares terminam em ED. E nós vamos ter sempre termos temporais. O que são termos temporais? São termos que indicam tempo, mas só que um tempo que você sabe que aconteceu no passado. Por exemplo, o termo yesterday, que significa ontem. Então, she worked yesterday. Então, ela trabalhou ontem. E aqui, o que nós vamos ter para os verbos regulares? Nós vamos apresentar o sujeito mais o verbo e colocar o verbo em ED. Então, aqui, nosso verbo original é o work, que é o verbo trabalhar. Então, work it. Work it yesterday. She worked yesterday. Ela trabalhou ontem. Como que ficaria na negativa? Na negativa, a gente já vai ter uma mudança. Tanto na negativa, quanto na interrogativa. Quando passa a ser negativa, a gente vai utilizar o auxiliar DIDN'T. Tá? E aí, se nós utilizarmos o auxiliar DIDN'T, o verbo, ele vai permanecer na forma original. Ou seja, ele não muda. Quando nós vamos passar para a forma negativa e interrogativa nos verbos regulares, O DIDN'T, o verbo, ele permanece na sua forma original. Porque o DIDN'T, eu já sei que é um auxiliar na negativa. Só que esse DIDN'T, esse aqui, é um auxiliar na forma negativa. Então, she didn't work yesterday. Ela não trabalhou ontem. E quando é pergunta, lembrando que o auxiliar vem primeiro, depois o sujeito e depois o verbo na sua forma original. Então, BASY FORM significa forma original. Didn't you work yesterday? Ela trabalhou ontem. Então, por exemplo aqui, ó. I saw a ghost last Friday. Então, eu vi um fantasma na sexta-feira passada. I saw já é um verbo irregular. Então, eu vou trabalhar alguns conceitos antes de colocar os exemplos aqui. Então, aqui a gente vai primeiro olhar o PESS SIMPLE PESS. Depois a gente olha o PESS CONTINUOS também. Porque aqui, a gente está trabalhando, lembrando que a gente está trabalhando a forma do passado, só que o passado pode ser simples ou contínuo, tá? E o passado simples, ele expressa uma ação que aconteceu em um determinado tempo do passado. Ou seja, é uma ação que acabou, não acontece mais. Action that happened immediately, one after the other in the past. Então, ações que aconteceram imediatamente, um depois do outro no passado. Então, o exemplo aqui, que esses que estão sublinhados aqui são verbos, tá? Então, olha aqui, são verbos. Então, aqui nós temos a primeira frase, ela está no simple past. E já a segunda frase aqui, ela já está no past contínuo. O past contínuo, só lembrar da forma contínuos, é a forma ing, tá? ing, vou colocar aqui. Então, vamos lá. Sofie went to the park yesterday. Went é o verbo no passado, que é o verbo go, tá? Então, é um verbo irregular, porque ele mudou. A forma go para went muda totalmente. Então, se mudou a forma, é um verbo irregular. Sofie went to the park yesterday. Sofie foi ao parque ontem. Sofie was reading a book when Peter called her. Então, Sofia estava lendo um livro quando Peter a chamou, né? Chamou, a chamou. Então, passado aqui. Então, Sofia was reading, estava lendo. Então, quando é passado contínuo, é uma ação que está em progresso. Ou seja, é uma ação que ainda não acabou. Ela começou no passado, só que ainda continua. Quando Peter a chamou. Então, são aqui. É uma ação que estava em progresso e que terminou no passado. Duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Ou uma ação que estava em progresso, uma ação longa, quando alguma outra ação interrompeu. Então, aqui ela foi interrompida por Peter, tá? Peter. E aí, vamos lá primeiro no past tense verbs. Então, aqui, anotem essas aqui que são importantíssimas. Então, eu vou mostrar três detalhes aqui desses verbos no passado. Então, o passado, ele trabalha com dois tipos de verbos. Verbos regulares, que são os verbos que terminam em ED. E os verbos irregulares. E outro detalhe também, que alguns verbos, eles permanecem o mesmo. Tanto na forma do presente, quanto na forma do passado. Então, vamos trabalhar os verbos ED aqui. Os verbos em ED são os verbos regulares. Ou seja, play, plate. Por que são verbos regulares? Porque não mudaram. Simplesmente acrescentam ED. Essa parte aqui tem que decorar, pessoal. Não tem outra coisa. É entender e decorar. Então, o verbo play, todo mundo sabe que é brincar, jogar, tocar. Plate. Visite, que é visitar. Visite, visitou. Mix, que é misturar. Mixed, misturou. Talk, que é conversar. Talked, conversou. Finished, que é terminar. Finished, terminou. Crash, que é bater. Crash, crashed, bateu. Atenção. Nós temos alguns verbos aqui que merecem destaque. Os verbos que terminam em Y e forem precedidos de consoante. Então, olha o verbo carry, que é carregar. E cry, que é chorar. Se forem precedidos de consoante, você simplesmente corta o Y e acrescenta em ED. Se forem precedidos de vogal, igual o verbo play, simplesmente só acrescenta ED. Mas, se forem precedidos de consoante, você simplesmente corta o Y e acrescenta em ED. Carried, cryed. Já os verbos irregulares, eles mudam totalmente a forma. Então, uma dica que eu dou é vocês entrarem na internet. E também eu vou passar uma lista no WhatsApp de vocês. Dos verbos irregulares. Para vocês estudarem esses verbos irregulares. Bring, brought. Então, é o verbo trazer, trouxe. Win, que é o verbo vencer. Won, venceu. Go, que é o verbo ir. Went, foi. Tell, que é o verbo dizer. Told, disse. Do, que é o verbo fazer. Did, fez. Drink, que é o verbo beber. Ver, drank, bebeu. Teach, que é o verbo ensinar. Taught, ensinou. Run, que é o verbo correr. Rain, correu. Make, que é o verbo fazer. Made, feito. Só que esse sentido de make aqui é no sentido de fabricar, tá, pessoal? E alguns verbos aqui, eles permanecem na forma original. Hit, hut. Que é no sentido de bater. Quit, também, que é no sentido de aquietar, aquietou. Cost, que é no sentido de custar, custou. Hurt, que é no sentido de ferir, feriu. Cut, que é no sentido de cortar, cortou. Put, que é no sentido de colocar, colocou. Então, esse hate aqui é no sentido de acertar ou golpear, golpeou, tá, pessoal? Só corrigindo aqui. E esse, no sentido de quietar, quietou. Então, hit é no sentido de golpear, acertar, acertou. E aqui, nós temos os regular verbs, que é aqueles que eu falei pra você crescer em TAD. E o regular verb. Geralmente, pra quem tem alguma dúvida aqui, geralmente os verbos irregulares, eles são muito curtinhos aqui. Então, é o verbo go, went. Eat, ate. Comer, comeu. Do, que é fazer. Did, fez. Então, geralmente os verbos irregulares são bem pequenininhos aqui. E aqui, por exemplo, she moved back to Kenya. Ela se mudou, voltou-se, né, para o Kenya. She moved back to Kenya. Ou seja, no sentido, ela retornou para o Kenya. She planted trees. Então, ela plantou árvores. She studied biology. Ela estudou biologia. Então, aqui é só uma dica. O simple past é utilizado somente em ações passadas concluídas, ok? E aqui são termos temporais que geralmente aparecem nas frases do simple past. Que é yesterday, ontem. The day before yesterday, anteontem. Last night, ontem à noite. Last year, ano passado. Last month, mês passado. Last week, semana passada. E o termo ago. E aqui, novamente, que eu já havia explicado, né, quando a gente utiliza na forma negativa e interrogativa, a gente já utiliza o auxiliar did, que é um auxiliar do passado. Você pode colocar did not. E lembrando que o verbo, ele permanece na forma original. Ou você coloca didn't, ok? Então, aqui a gente já havia explicado. Novamente, essa parte aqui. Só de acrescentar o ed, tá, pessoal? E só um detalhe aqui. Quando for CVC, pessoal, dos verbos regulares, consoante, vogal consoante, você dobra consoante e acrescenta ed, tá? Então, essa aqui é a única regrinha que vai mudar ali. Lembrando que também, quando terminar em y e for precedido de consoante, você simplesmente corta o y e acrescenta ed. E aqui nós temos os verbos curtos também, entre aspas. Mas, se for terminar em CVC, que é consoante, vogal consoante, você dobra a última consoante e acrescenta ed. Por exemplo, stop, que é o verbo parar, stop it. Control, control. Plan, planet. Prefer, preferred. Então, as últimas letras terminaram em consoante, vogal consoante. Aqui também havia já explicado, né, que verbos terminados em y e forem precedidos de consoante, você simplesmente acrescenta o ed. E na forma negativa também, é essa estrutura aqui, né, o sujeito, o didn't mais o not, o verbo principal e o complemento. Então, she didn't not like the English teacher. Ela não gostou da professora de inglês. Pode ser did not ou também pode ser didn't. Então, você pode assumir as duas formas. Lembrando que é somente o didn't, você vai acrescentar somente na forma negativa da frase ou na forma interrogativa. E se for na forma interrogativa, lembrando que o auxiliar vem primeiro, ó, é assumir essa estrutura. Então, didn't mais sujeito, mais verbo principal, mais complemento. Então, didn't she like the English teacher? Ela gostou da professora de inglês? Então, somente o didn't, essa é a parte importante, ele é somente utilizado no Simple Pass, porque ele é um auxiliar exclusivo do Simple Pass. E agora, nós vamos para a atividade. Então, aqui, pessoal, vocês vão me desculpar, mas não foi o desenhinho na apostila de vocês. Eu não me atentei, não apareceu o desenho lá. Esse aqui é o desenho que vai responder as questões 1.1 e 1.2. Então, nós vamos lá. Class, how was your spring break? Class, como foi as suas férias de verão? Spring break é tipo as férias de verão. Então, lá eles têm as férias no verão. Aí, a menina colocou. I sat around and play video games and watch TV. Então, todos estão conjugando as frases no passado. Então, eu sentei em volta e joguei videogame e assisti TV. Aí, agora, a Nancy, que vai ser. Now, Nancy, you are not going to be able to do that forever. Aí, ela coloca. Agora, Nancy, você não está podendo fazer isso para sempre, né? Ou seja, então, ela fala assim. Now, you are not going to be able to do that forever. Agora, você não pode fazer isso para sempre. Aí, a professora aqui. Two days, years later. Professora também, dois dias atrás, antes, ela estava fazendo a mesma coisa. Jogando videogame, sentada no chão, né? E jogando videogame. Então, ou seja. Choose the correct answer to complete the sentence. Escolha a alternativa para completar as sentenças. Então, 1.1. Answer the teacher questions. Então, aqui, respondeu a pergunta da professora. Quem que respondeu a pergunta da professora? A classe? The students? Os estudantes? A Nancy ou Daniel? Quem que respondeu a pergunta da professora? 1.2. Was watching TV two days early? Quem que estava assistindo TV dois dias antes? A teacher? A Nancy? The student? Ou Daniel? Very easy. Aqui, pessoal, nós temos um texto, né? E aí, nós vamos analisar esse texto. Things I did in last month. Então, coisas que eu fiz no mês passado. Então, é o título do nosso texto aqui. Coisas que eu fiz no mês passado. Olá, pessoal, eu sou a Clara. Eu moro em São Miguel do Araguaia e eu tenho 12 anos de idade. E eu queria compartilhar com vocês coisas que eu fiz no último mês. My mom and I were watching TV at night when my father arrived at home. He was very happy because he decided to go camping with us. We traveled to Belize. It took us 80 hours to get there. Então, ela fala aqui que minha mãe e eu estávamos assistindo TV à noite quando meu pai chegou em casa. Ele estava muito feliz porque ele decidiu ir acampar com a gente. Nós viajamos para Belize e ficamos 8 horas e fomos para lá. Cerca de 8 horas lá. Ficamos 8 horas lá. During the trip, durante a viagem, we stopped a lot of, a lot of, and we took lots of pictures of animals and plants. It was almost midnight when she arrived at the camp area. We visited some beautiful places. We swam in the river, river, and he had a lot of fun together. We spent five days there and it was amazing. Então, durante a viagem, nós paramos em muitos lugares para tirar foto de animais e plantas. E estava quase chegando meia-noite quando nós chegamos na área de camping. Nós visitamos alguns lugares bonitos, nós nadamos em um rio e fizemos muitas coisas engraçadas juntas. Nós gastamos cinco dias lá. E foi maravilhoso. It was amazing. Todas as sentenças estão erradas. Encontre os erros e corrija. Então, de acordo com o texto aqui, você vai corrigir o que está errado aqui nessas sentenças. Então, por exemplo, Clara mudou para Belize with her family last month. Clara mudou para Belize com sua família mês passado? Não é mudou. Ela o que? Travel, viajou. Então, você vai só mudar, corrigir o termo que está errado. Então, na letra A, B e C. Ok? Answer the questions below in English. Então, você vai responder a questão de inglês. Então, where did Clara and her family travel? Então, de acordo com o texto. Qual o lugar que Clara e sua família viajaram? Então, você coloca em inglês. How long did it take them to get to Belize? Quanto tempo que eles ficaram em Belize? O lugar lá que eles ficaram. Quanto tempo que eles ficaram lá? They didn't stay at hotel. Se for sim, você coloca yes, they didn't. Se for não, você coloca no. Se for sim, coloca yes, they didn't. Se for não, você coloca no, they didn't. Então, é uma pergunta de sim ou não. Quando começar com pergunta de did, a gente responde yes or no, tá? Então, eles ficaram em um hotel? Sim ou não? They didn't like the trip? Eles gostaram da viagem? Sim ou não? Então, number four, vocês vão encontrar esses verbos que estão, vão colocar, escolher cinco verbos e escrevê-los em uma frase. Então, aqui vocês vão encontrar esses verbos aqui na forma do passado. Todos aqui estão na forma do presente. Então, vocês vão circular esses verbos aqui que assumem a forma do passado. Por exemplo, goal, vocês vão procurar qual que é a forma do passado de goal? Went. Então, vocês vão analisar esse verbo aqui. Ok? Went. Move, que é mudar. Move it. Passado de move. Move it. Decide. Decided. Live. Passado de live. Live it. Arrived. Arrived. Travel. Travel it. Want. Wanted. Have. Had. Stop. Stop it. Com dois P. Porque lembrando que consoante, vogal consoante, você dobra a última letra e acrescenta a D. Share. Share it. Swim. Swan. Esse aqui já é um verbo irregular. It. It. É um verbo irregular. Spent. Spent. Também é um verbo irregular. Take. Took. Que é um verbo irregular. Give. Gave. Então, vocês vão achar essa forma. Então, lembrando, esses verbos aqui, pessoal, ó, que eu fiz uma sumuliação, são verbos irregulares. Então, tem que assumir a forma do passado desses verbos irregulares. Ok? E aí, você vai escolher cinco desses verbos e escrever uma frase com eles. Por exemplo, comeu. Então, por exemplo, I ate pizza yesterday. Eu comi uma pizza ontem. Então, você vai formar cinco frases usando cinco verbos desses aqui. Alright? E aí, pra gente finalizar nossa aula, uma dica que eu dou são essas contas no Instagram pra aprender inglês, pessoal. Ou também tem aplicativo também com eles. Qual é o caso do Duolingo e o Western English. E aí, a teacher Karina Fragoso, ela dá dicas de inglês. Muito boa, teacher. Duolingo também vocês podem baixar no aplicativo ou também seguir no Instagram. Esse aqui é uma conta que é pra aprender vocabular and English. Ok? E também o EI English, também, pra aprender vocabulário e também expressões. Ok? Have a nice day. See you soon. Bye, bye. Obrigado.